Olá pessoal, mas vamos falar um pouquinho sobre a rivalidade, as relações e rivalidades entre Brasil e Estados Unidos, que sempre foram historicamente marcadas, aonde prevalece a sabotagem e a subserviência. A sabotagem imposta ao Brasil pelos Estados Unidos, desde meados do século XIX, sempre contou com as subserviências de setores da classe dominante. Na ânsia de obter vantagens, esses setores adotaram uma postura contrária ao desenvolvimento e à soberania nacional. A capacidade de computação dos Estados Unidos se aprimorou ao longo do século XX, expandindo a dominação muito além das classes econômicas e atingindo setores estratégicos da soberania nacional, como as forças armadas e as mídias hegemônicas, avançando na esfera dos poderes políticos, como o legislativo e o judiciário. O objetivo de manter um Brasil atado aos desígnios dos Estados Unidos é, sobretudo, o potencial que possui o território brasileiro em se desenvolver e tornar-se um competidor capaz de ameaçar a hegemonia dos Estados Unidos na América do Sul. As relações do Brasil com China e Rússia apenas agravaram a situação dramática do Brasil, visto cada vez mais a relação de subserviência que setores da classe dominante insistem em manter, na ilusão de obterem benesses ao custo da soberania nacional. O governo Lula, desde seu primeiro mandato, sempre buscou superar esse estado de coisas, mas encontrou dificuldades enormes, enfrentando a indigência de mídias hegemônicas, em especial a Rede Globo, que foi sempre a principal porta-voz dos interesses dos Estados Unidos no Brasil. Figuras como Sérgio Moro, Deltan Dallagnol, Jair Bolsonaro, foram alçados ao espaço político por meio de tomadas de decisões ali pela Lava Jato, Operação de Guerra Jurídica e Psicológica, que promoveu uma mudança de regime com o golpe de 2016. Esse processo ainda não está acabado, muito pelo contrário, encontra-se muito ativo e operante, intensificado pelo cenário mundial de hostilidades do Ocidente, a China e Rússia, e que serão estendidas a todos os membros dos BRICS. E é preciso cautela. O governo Lula não está seguro e pode novamente sofrer sabotagens com o objetivo de impedir o Brasil de atingir uma soberania tecnológico-econômica e exercer o protagonismo que lhe é de direito, juntamente aos BRICS, nas relações multipolares que se anunciam. Para isso, os Estados Unidos vão mobilizar facções extremistas de direita e buscar manter o povo brasileiro dividido. Infelizmente, parte da esquerda não é capaz de compreender essa problemática e acaba por alimentar os interesses externos que mantêm o país atado ao atraso do subdesenvolvimento. Essa é a dimensão do poder ideológico dos Estados Unidos, que assombra o futuro de todo o Brasil e da América do Sul. Gente, eu disse parte da esquerda, que tem uma esquerda liberal aí, por compreender que não há aí uma certa unanimidade. Existem setores da esquerda que ainda se colocam contra o imperialismo, embora hoje seja uma minoria. E é triste assistir e viver ao desabar de uma ideologia de igualdade e fraternidade. E eu espero que não está muito ingênuo em relação a isso. Nós temos que reforçar cada vez mais a luta contra essa ideologia nefasta que destrói totalmente a nossa soberania nacional, política, seja ela popular. Até o próximo podcast de bilhões.